O amor não vai no moço, mas é no meio, como um meio. Uma lama, de uma lama. E esse homem vai, vai, vai e vai. Ele vai tentar, mas ele não pode sair. Ele não consegue levantar. Em uma vida familiar, família, vida humana, não tem consciência cristo, então, se você for, eu vou se levantar. Você não pode se levantar. Você não pode se levantar. Se a gente vai, a gente vai tentar levantar, mas é impossível. Maha Prasthalim, grihettha, vohettha, salam halvalidah. Você pode ficar em uma floresta, estar aqui na cidade, na cidade, Mas sempre se 앞에 chants Arei Krishna! Arei Krishna! Arya Krishna! Krishna Krishna! Aré Haringi! Arei Rahma! Arei Rahma! Arei Rahma 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 Rahma, Arya Rahma Rahma Rahma. Sempre foi cantar, porque você pode deixar uma caldade entre calventão em mente. Seja você em casa ou na floresta. Sempre canta esse mantra. Só vai com uma suta O Paz na mão. E você tenta, e você vai de baixo para baixo. Se alguém quiser ir para ajudar você, mas ele não precisa ir de baixo para baixo. Então, apenas um proceder, se o helicóptero vai e vai dar uma ropa, você vai pegar uma ropa, então o helicóptero vai vir. E aí vai sair. O Guru Maharaj, os mestres de Sousa, eles vão vir com o helicóptero, e mantêm a ropa devocional. Sem karma, sem jhana, sem droga, só a ropa devocional. E quando você se levanta, você se levanta, então você se levanta, e o Guru Maharaj, se levanta o helicóptero, então você vem de baixo. Bhakti é necessário, com o divino nome. Sem o divino nome, você não pode ter o divino. Sem isso, ninguém consegue devocional. Everywhere bhakti, bhakti, bhakti. No lugar, bhakti, bhakti. Ekar bhakti, vishishyate. All bhakti is gained, divinos is gained. No one can gain this one. Apenas bhakti desse mundo, a gente ganha alguma coisa, nada mais. Então, devocionalmente, a gente canta esse mantra com devoção, então você vê que dá medo. Você vê, Guru Maharaj, these spiritual masters, they are removed to us. But we must do our beauty, make sadhana. Only sadhana, chanting. Then you can get satyabasto, and sing. That's all. Guru Maharaj came with this process, but we need to practice sadhana. So, we can do sadhana and the misericordion of Guru Maharaj, so we can do that. So, sadhana is necessary. 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 Sadhana is only Harinama Sankirta. This is the easiest way. Oh, my spouse. So, the Guru there, give samsara dava, narani alokum, ghanay karna ghanay ghanap, raktas kalyar gular namas. Everyone suffering, you know? In this war, from pure to prime minister, all are crying. So, that is the only way our position must understand the Lord has to move on. Who can give escape to you, no one give assurance to you. So, the Lord has to move on. So, when the Guru's name, Charanatha, we pray to our Lord, the Lord has to move on. They are not ordinary persons. They are coming from the place of Radharani. They are blessed to you, because they are very merciful. But you want to chant. Not chanting, how can you get? So, bhakti is very, very necessary. So, that is the thing. For once, the Kaiva, you see, ma'am, everyone can chant. Every person can chant. Every animal can chant. and they can live from their life. When Mahaprabhu going on the Dharakhanda Bay, all the animals, lions, tigers, snags, bears, so many type of people, they are following with Mahaprabhu making, Mahaprabhu chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, no Requiem here no one in this world, making the animal like a Sankhita. Mahaprabhu making animals like a Sankhita in the 1987. É muito, muito estranho, os animais também cantam. Você vê a pala, a cheva do Maha-Prabhu, e elefante está vindo. Maha-Prabhu, Maha-Prabhu, elefante está vindo. Maha-Prabhu está vindo. Maha-Prabhu está vindo. Elefante está vindo para Maha-Prabhu. Maha-Prabhu está vindo para Maha-Prabhu. Maha-Prabhu está vindo para Maha-Prabhu e está vindo para Maha-Prabhu. Maha-Prabhu está vindo para Maha-Prabhu, dançando santo para Maha-Prabhu. Maha-Prabhu deu o sentido externo e o serra, o serra, o Balabala Batacharya, viu o elefante vindo atacar o Maha-Prabhu. O Balabala Batacharya pulou na mão na cabeça. Usou uma abração, montou para o sentido externo, o elefante veio, pegou uma água, jogou na cabeça do elefante, o elefante comou que esses aleijos. Então, isso é muito, muito poderoso, muito poderoso, é o direito para todos, 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 tribos, excedentes, brahmins, todos, até os animais também, se chanta, pode ser feliz. Um é brahmana, o outro é sudra, não, esse não é a propriedade de todos, qualquer um pode cantar e você vive verdadeira felicidade. É muito necessário cantar. O Mahaprabhu disse, O Mahaprabhu disse, O Mahaprabhu disse que não era um padrão, não havia o poder, não havia o poder, não havia o poder no mundo. Então, um dia, o rama, quando ele sentiu um grande bairro de India para Lanka, que estava acontecendo, o rama threw um stone em um osso. Então ele pergunta o Hanuman, o Hanuman, o que é isso? Eu vou colocar uma stone e vou entrar no ocean, e você está fazendo um grande beijo, você está fazendo um grande beijo, você está fazendo um grande beijo. O que é isso? O que é isso? Hanuman is very clever. Oh, Your Honor, you throw him. He must go down. But we are not throwing. We are praying, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. So we pray for the Divine Man, making a big road, big beijo, without being. We left. Na época de Ramachandra, eu estava construindo ponte da Índia para os Silankos. Ramachandra mandava a pedra, mas a pedra afundava. Depois ele veio para Hanuman, Hanuman estava botando pedra sem nenhum suporte embaixo. Então ela flutuava. Então o Ramachandra falou, o que é isso? Hanuman, minha pedra afunda mais a sua, você está construindo a ponte toda, e a pedra flutuou. O que é isso? Então Hanuman sempre estava orando pelo nome de Rama, escrevia na pedra o nome de Rama. Então por isso, por o poder do Nama, a pedra flutuava. O nome é muito poderoso, o Divine name é muito poderoso. O que o Deus não pode fazer, o nome é muito poderoso. Então nós precisamos de todo o nome de Rama. O nome é muito poderoso. O nome é muito poderoso. Então nós precisamos de todo o nome de Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Then we will be happy. Você vê? One tribal girl, eight years old, her father, the king, tribal king, he brings so many boards and sheets, thousand, thousand, to cutting, to cutting the boards. Then the girl asks, King Papa, Father, what is this thing? 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 Then the father telling that, your marriage ceremony after seven days, so you have to treat the animal to cutting and make a big feast. What's this thing? Axiyo Jesus, It ske폰ap. It's all about the drupalian. At the american community. It's one, it's two, one and four, it's cavearlo. pluralism. Não. Não. Seia. Seia. Sim. A gente decide, se eu melejo, eles vão melejos. Não melejo, não melejo. É melhor ir para casa. Na noite, a gente vai sair do fogo, fica em uma asana. Hidro em uma asana. Então, a menina pessoa, se eu casar, se eu morrer, melhor eu puxar. Se eu morrer, ela puxou para fora, sempre morrer. E aquele asana é o Matanga, você viu asana? Aquele asana era o Matanga, eles acham. Sim. Cada dia, no meio... ... ...